DJ Pico, tá bem lidosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie gigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vitor, esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chuca, ela falou por tudo que quer dar uma volta Bic de um patinho, a Júnior dominando tudo e empilhando a banda Manda a marcha na diabla, manda ela descer garrafa e fala que tem erro Acho que é pra elas colar, que só o que dá pra cá Pra no olho o gordo de beijosa agora tá salvando a tonic Manda a manda a descer garrafa e manda a bico Taca a marcha pro bagulho, fica louco pra não aceitar Eu vou mandar, que é pra mandar, mandar do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mope da mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Mope da todo lugar que eu ir Vou me procurar, me perir Foi pontual e que eu sabia Mope da mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Mope da mina, brisa na picadinha Mope de todo lugar que eu ir Me procurar, me perir Ponto a mim que eu sabia Mope da mina, brisa na picadinha Pega a senha, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Marezia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gado hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia vai te avar Pega a pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de moema Tô deixar vinho que não vai embasar É a revolução dos garoto Problema, viti, viti, vati, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mas vou afinar o giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pita de doido Móvitamina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou Z Z Móvitamina Andou no lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Móvitamina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou Z Móvitamina Em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Brisa na picadinha Móvitamina Móvitamina A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as navias morenas loiras De qual que eu falar que não deu som Se você mencionar tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Móvitamina brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou Z Z Móvitamina Em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Móvitamina brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou Z Móvitamina Em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer É o ponto algo que eu sabia Móvitamina 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 O estrangão ficou na pista Tenta não que se não passa o por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Conecteira na queibada na põe pra cantar Te perguntou meu bom quem tava lá Bota no tempo do morro Noi na biqueira, noi na loja Chapa de beão, rapaz de droga Se a polícia imbicar mais o amanchói Com o parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro Equipei até minhas caminhadas Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar memo Vai falar de novo Enquanto isso noi passando Só de antigo cabuloso F1 na queibada noi passando vapor Botando na chapa essas bebê Quem tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai O bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra noi fuder Função na quebra De vagabundo é nóis na fita Fumaça de ice Se nóis focando todas as mídias Fumaça de ice Se nóis focando todas as mídias Fumaça de ice Vamo que vamo que não pode parar Tinha que ser ele mesmo né Dia Black no tricote Vou ter tudo que é pra ser meu Deixou bonito o 1000G, nós já é pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo o meu dote Elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tenta recuperar o que perdeu Mas o denominador comum das ideias Que independente do bem ou do mal que me faz Eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô Dedicando o tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos Mas já que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai jogando o guidão pro alto Rasga ela toda no asfalto Putona de silicone quer vivência de vagabundo nato Vai jogando o bundão pro alto Tomando tudo de assalto Se amarra na putaria quieta Porque nóis vai roncar de fato Vai jogando o guidão pro alto Ela toda no asfalto Dia black no tricote Vou ter tudo que é pra ser meu Deixou bonito o 1000G, nós já é pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo o meu dote Elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tenta recuperar o que perdeu Mas o denominador comum das ideias Que independente do bem ou do mal que me faz Eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô Dedicando o tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos Mas já que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai jogando o guidão pro alto Rasga ela toda no asfalto Putona de silicone quer vivência de vagabundo nato Vai jogando o bundão pro alto Tomando tudo de assalto Se amarra na putaria quieta Porque nóis vai roncar de fato Vai jogando o guidão pro alto Ela toda no asfalto Vai jogando o bundão pro alto E aí Rony te love funk O mais brabo, copia não, tá bom? Da zona leste do fundão De bate pronto pras quebrada Um salve pras mina Um forte abraço pra rapaziada Eu vou que vou naquele naipe Trajadão de grife Separa nosso camarote que hoje nóis vai bater firme Que o nosso investimento rendeu muito e pagou em dólar Depois que converteu é só alegria Tchau e bora Vem com a minha cota que eu não penso diferente Corta na manga e tem sempre bala no pente Vou de Juliette, casa estangue na lente Desbaratinado pra nóis não ter concorrente Focado no futuro, mas certo as que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente Vou de Juliette, casa estangue na lente Desbaratinado pra nóis não ter concorrente Focado no futuro, mas certo as que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente Vou puxar no bode dos quebrada e dos favelinando Um salve pro tru da maloca, olha os velho chutando Nós é mais um do que sofreu e também foi humilhado Então se nós é pé na porta, truta é forte abraço Será que minha música estoura ainda esse ano? Vou te falar, vou me jogar bagulho e tá sufocando Aquele CD que eu te dei, cê nem fez questão Nero CD, era meu sonho que tá na sua mão Hoje o Juninho das antiga folga de 30 Hoje a garagem do gordinho tem Porsche, vê lá Queria ver, fala que é nóis lá em dois mil bolinha Quando nóis dividi o almoço pra comer o jantar Já comeu manga, playboy não inflama Baixa a cabeça e me respeita, meu nome não é Johnny Só enche a pança, fala mais que trampa Revolução, troquei a peça pelo microfone Eu me esquivei do Vucu Vucu que fez acontecer Eu ta queimado, já acreditei que podia vencer Então já que o tempo é professor eu tive paciência Na transparência eu mantive minha fé em crença Falta de repúdio, manifestação De quem não tinha as condições e hoje tá firmão De ficha limpa, cabeça erguida A padrinha me convocou e hoje nó tá bem de vida Ha, e se quer cata seus males espanta Hoje em dia é mata, ela se encanta no bilho do maloqueiro Pula na linha e ação nos perigosos Pra força é barra e nóis segue chicoso E na bola de neve eu encontrei a solução De amar o vazio pra mesa forte aí carro E na dificuldade eu fiz superação Prazer, o meu vulgo é facão Não perca o tempo porque sei que eu não posso parar Eu tô de boi e o meu bonde é o topo da lista Não diminuo quem quer vir querer julgar Porque sei que o bonde só atrai menina linda Olha bem pra minha cara Pelo sorriso eu sei que cê tá chateada, perdida no tempo Quis tentar mais uma ação, se jogou na minha cara e terminou sofrendo Essa eu faço de besta porque tô roucando e tô no momento Dinheiro faz zero, tá acontecendo Tem só grana no meu bolso, vivendo a vida errada O destaque é meu juro Novamente maquinada Sei que você quer de novo Sua amiga tava errada De falar que eu não presto Mas meu nome cê não larga Várias bagunça louca Falar pro seu tema a noite foi nem um pouco boa Eu me envolvendo com o master com a patroa e coisa boba Quando ela joga a bunda pica os cara Enquanto ela fica sem roupa Não vem tumultuar não Foi você que quis assim Trancou o seu coração Abriu as pernas pra mim Não vem tumultuar não Foi você que quis assim Trancou o seu coração Abriu as pernas pra mim Pega, semblante vazio Coração abio Pega a revolta do menor que já sofreu Simplicidade Eles ganhando whisky na moto do carro Tão na humildade E suco nos leva longe Mas bota a cara e não se esconde Ela nem esconde Eu vendo a olhar dela que quer se envolver Quer tá do lado dos forte Quer ter sensação de poder Tão dá pra aliar e que eu quero ver Pela bem pra minha cara Pelo sorriso eu sei que cê tá chateada Perdida no tempo Quis tentar mais uma chance Jogou na minha cara e terminou sofrendo Essa eu faço de besta Porque tô rocando em todo momento Dinheiro fazendo, tá acontecendo 3FB Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga blu, levo pro ar Eu não vou namorar Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar Faz assim, elas querem me dar Só depois do chão vou te comer Se quer viajar Leva essa bebê pra jure-re Se quer vir pro caro Banco se li-li no seu TT Sou jogador caro Difícil não te satisfazer Além de MC nós ter nossa segunda vida Vivo correndo um perigo Tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime Mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro nos torna bonito E uma loira jogada no namorado Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar Não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar Tá assim elas querem me dar Só depois do show vou te comer Se quer viajar Leva essa bebê pra jure-re Se quer vir pro caro Banco se li-li no seu TT Sou jogador caro Difícil não te satisfazer Além de MC nós ter nossa segunda vida Vivo correndo um perigo Tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime Mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no sal é bonito E o valor é jogado no barco fordido Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar não Passo a senha da porta Pra chegar dando beijinho Na testa da boneca Ela gosta que dou carinho Vou ter que pisar na cabeça Pra sair roncando Divulgar pras amigo Que nós anda bagunçando Nós de cantoneira Curtindo o baile do mano Cheira de gracinha Veio completar minha dose Pela sua postura Já sei o que tá pensando Soltou a vela no toque do menor neurose É que o tempo passa E as coisas mudam E eu não fico pra trás E ela jogando a bonda E nós de cantoneira Carburando um aiz Várias no interesse O que interessa tem de monte Ás de propaganda Se propõe a dar pro chefe Viajou países Bandeirinha tem de monte Silicone mesmo no safra Passei no débito Lamborghini Urso Só vi com meus parceiros E para que sonha Sabe que nós vai tá lá Tive condições Priorizei meu pensamento Lote de terreno Me estabilizar Se ela vem de graça Vivendo o momento Nós tá com a bagaça Coro tá comendo Mais de cem garrafa E eu queimando gelo Nós que arruaça E elas que é no pelo Amor Lembrar de quantas vezes eu já te falei Sobre essa nossa paixão Eu já te avisei Que o coração é vagabundo E não cai na ilusão O tempo passa enquanto eu reparo Estilhaços dessa solidão Rodando o mundo de doses em doses Mergulhando na desilusão Põe aquela do reggae que cê gosta Um vinho baseado e umas propostas E se aceita Gata põe sua melhor roupa Destaca o decote Faz unha e cabelo Enquanto nós conta Investindo forte Viver no momento Só não se apaixona Você já conhece O procedimento Vai ser só uma noite de love romance Enquanto o bloco queima Eu não tenho mais papo pra trocar Eu não vou te atender do celular Eu não te aconselho me procurar Tô na Evoada e tô sem hora pra voltar Eu não vim do bairro dos boys de lá Eu não tenho tempo pra pecar Eu não faço questão nenhuma de dar Do lado de puta e mercenária que tirava Surdo me vendo dizer quatro fazendo um rolê Moleque tão novo tem conta no safra Chamando de vida mando se fuder Beber porra nenhuma nem vem pra de graça Passa um pouco desse tempo e mete macha Me esquece e vê se chora em casa Que eu vou tá tomando minha dose Então já la gorelha e vê se não chapa O tempo é pra tu meter macha Me esquece e vê se chora em casa Que eu vou tá tomando minha dose Então já la gorelha e vê se não chapa Quantas vezes cê me tirou Demorou, o mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Quantas vezes cê me tirou Demorou, o mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Liga pra mim se ainda tem alguma Chance de nós se trombar De peça em peça Fui caindo no seu jogo Agora eu vou jogar Baby cê tá vendo? Não tratei nós como coisa de momento Agora engole o doce do próprio veneno Nem consigo mais confiar no sentimento Mas tô querendo matar o arrependimento Eu tô afundando a gold no pó Seu pior vício era fazer com que eu perdesse meu foco Fica a vontade Na sinceridade Igual você e esse IP tem milhares E esse IP tem milhares Ela sabe que eu tô No love Mesmo assim ela vai voltar pra me dar Fumaça do beck pra amenizar O coração do maloca Não, 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 não Ô gatona sem muita emoção Que hoje é dia de boy Num dia de solidão Amor já te falei que meu coração é cigano De canto em canto vivendo sem dó Me tira no ouvido acelerou os planos Não sou car black mas me sinto melhor só Tô mal acostumado não durmo sozinho Já tem mó tempão Me sinto sozinho com o varaz do lado Se o amor for o remédio eu vou viver na solidão Encontrei meu refúgio no gelo E não é mais segredo que a gente vale o que tem no bolso Se esse ditado for verdadeiro Eu e meus trudando é muito valioso Coração inteiro e no gelo Pro cupido desiste de mim Sigo na linha do desapego Nela vou até o fim Coração inteiro e no gelo Pro cupido desiste de mim Sigo na linha do desapego Nela vou até o fim Coração inteiro e no gelo Pro cupido desiste de mim É o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme e nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as nave Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De 100 e 200 É o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme e nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pela madrugada Acelera as nave Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Turma não se próprio mais do que qualquer pessoa É o maior ato de inteligência Quem prioriza a própria felicidade Não perde tempo com tristeza Quem prioriza a própria alegria Nunca vai ter nada que entristeça Pra ser feliz é preciso ter coragem De passar por cima dos problemas Amor Tô preferindo ter por mim Rancor Juro não gosto de ninguém Licor O uísque, ciroque e gin Tempo a brindar junto com a de 100 Não sei Quando que será o meu fim Só sei Que aqui só se vive uma vez Então Na conta antes de partir Pra viver como eu me senti bem Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De 100 e 200 É o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme e nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Enquanto eu não encontro a minha outra metade Vou ficar jogado nos bailes da cidade Rodeado dela sugando minha energia Pra zerar meu sentimento e não ter mais saudade Frio nós segue poucas emplacando no mundo Fudendo aquelas que também não tem compaixão Segue se ela fica alimentando minha vaidade Eu tenho mil de maldade zero de emoção No carona da naveira Fica seduzindo parece uma feiticeira Resgatei ela de uma bala de moema Pra fumar neve comigo do outro lado da fronteira Não me queira bem não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Não me queira bem não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena Whisky na taça De 100 e 200 É o que nós gasta E pra quem patrocina Ela sem dar firme Nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Amizade agora é Pix né Pix colorido Tá correndo risco Festa de bandido Tá fácil ganhar presente Nós amassa forte Investe no decote Do JK de poste Fih outro Trouxe as cliente As clientela Faz filar na quebra Patrocina o forte Do papo escovar E os maloca Vem lá na favela Já chega de nada E pros boy não roncar Não vão me igualar Mas quero igualdade Mas fica difícil De lacoste life Pitca do mix Eu mandei no vouch Minha banca preta Com minhas brancas Sem massagem Minha gobe Espanta os risos da falsidade Minha coroa rindo Pois virou realidade Minha vida é louca Lotaço de tatuagem Minha conta grita Pique motor da Ferrari Fudei Já troquei minhas lentes Passei no Doutor Felipe Eu fui convocado Já revuo de alto nível Tosco a mais cabala Que investiram no rabão Sem papo de tomar A calcinha dela Tá no chão Piques de milho Deixa essas putas Mais contente Meu ouro maciço Me deixa mais eluzente Sonho de criança Era ter um hall de TT Hoje as do voucher Eu presenteio com TT É que eu to boyzão E to levando uma com os boy Cês só tem dinheiro Mas não vivem que nem nós Copão de 700 Nós já tirava lazer Trago no colombia Nem se falo Fala aí Tocha é fuxo Tocha é fuxo Com trampo Cavalinho Avalia o ronco Multiplica E eleva o quadrado Tá girando E aumentando Meu saldo Tocha é fuxo Tocha é fuxo Com trampo Cavalinho Avalia o ronco Multiplica E eleva o quadrado Tá girando E aumentando Meu saldo Tocha é fuxo Tocha é fuxo Com trampo Cavalinho Avalia com ronco Multiplica E eleva o quadrado Tá girando e aumentando o meu saldo DJ Aladim, o gênio dos beat Ela não valorizava, mano, eu tive que mandar marchar Tô perdido, jogado no mundo, gato, eu quero ver cê me achar Ocupando o seu lado na cama, tem outra mentindo que ama Todo dia novidade, lucrando e pensando quantas puta eu quero comprar Na sola do pé, que a vagabundagem guardou todo o sentimento do meu coração Foi tanto tempo perdido, parece que nem teve conexão Se ficar sabendo algo de mim por aí, finge que nem ouviu Finge que ninguém viu, eu na solidão Jogadão, com as bebê do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão, com as bebê do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu Eu na solidão Novamente nós dois deu errado, batemos na tese Mas no mundo o fato que nós tentou Na sua estante tinha algumas fotos Infelizmente tudo que restou Não guarde mágoas no seu coração, baby Porque eu já te tratei igual dele A sua memória deixou o limite que eu não vou voltar E agora vai me ver passando com as pirãs Se controla, faça o que eu quiser que a vida ganhe Na rola, vai me ver de jet ou de lanche Desfruta da vida, mas dessa forma troca o avanço Jogadão, com as bebê do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão, com as bebê do bondão Finge que nem ouviu, finge que, finge que ninguém viu Eu na solidão Diretamente é Testante, love, fuck DJ Latim O gênio dos beat Que eu vou na mão chave Juju na lata, beck A sessão não tá lugar, só nós pra confirmar que É moa do gajo Lembrando as vezes que não teve nem valenca Já diferença era o que mais, me Dava neurose Vou levar band pra ela ver Como é o pião na quebra quando o maluqueiro encosta Vou levar vela bolada daquele jeito que a bandida gosta Bandida Fica imaginando ser deitada na minha cama Eu dando um mapa de tapão e depois tu vindo por cima Papo de várias horas de fase E nós fundendo até tarde do vizinho Ligando pra polícia Mas não vá arrumar nada É só pra pecar que ele mete esses loucos comigo Vai na sala e bola seu nacre e fuma enquanto eu vou rolar o fim Sei nem quantas vezes que nós já queimam a vela Mas eu já vi essa novela, ela não vai acabar tão cedo Cê lembra quando nós pegou pra dar uma dessa? Nós terminamos acordado virado no mau salseiro Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda E o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota, sempre desengole Me dá muito mais que eu perdi Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda E o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota, sempre desengole Me dá muito mais que eu perdi Que eu vou na mão chave Juju na lata, beca a sessão Não tá alugacionais pra confirmar que É morra do gajo Lembrando as vezes que não teve nem valenca Já a diferença era o que mais me dava neurose Vou levar band pra ela ver como é o pião na quebra quando o maluqueiro encosta Vou levar vela bolada daquele jeito que a bandida gosta Bandida, fica imaginando cê deitada na minha cama Eu dando um mapa de tapão e depois tu vindo por cima Papo de várias horas de faginais Fundendo até tarde do vizinho, ligando pra polícia Mas não vá arrumar nada, é só pra pecar Que ele mete esses loucos comigo Vai na sala e bola seu naga e fuma Enquanto eu vou rolar o fim Sei nem quantas vezes que nós já queimamos a vela Mas eu já vi essa novela, ela não vai acabar tão cedo Cê lembra quando nós pegou pra dar uma dessa Nós terminamos acordado, virado no mau salseiro Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda E o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota, sempre desengole Me dá muito mais que eu perdi Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda E o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota, sempre desengole Me dá muito mais que eu perdi E nós tá diferente do ano passado Um pouco mais pra frente dentro do motor potente Novecentazinhos e mais tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço, no pulso Rolex Passei no Iguatemi, busquei a Valentino Se envolve com bandido, tô no meu modo esquece Ela que é envolvido, essa puta do cast Eu tô lá na leste com o Odila jantando no bololo Ela que é macarrão carbonada Como dizia o da leste que tem moto faz amor e quem não tem eu chora Vai no corre o meu quebrada Ela vem do outro lado, pra se envolver com os mais forte Joga a rabona de 4, que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro, olha o hoje lá de Porsche Isso é fato, puta é mato, na festa o uísque será que... Sem tempo pra perder, erro, nós põe pra canela 011 neuroticão, SP madruga, vela no toque Pé-se, menosão que não tem nem habilitar Brisa ou posone, nós maloqueiro com as nota O dia é chuvoso, neblina na pista que nem nós tacando fogo Na bomba de Ice pra mostrar que nós é louco Se virar maldade, nós ganha só pelo olho, só pelo olho Chama só as que transa e gosta Dessa vida turbulenta, cara e criminosa Pião de X6, ela de texto LED rosa Tocando só quer vir pra essa moça luxuosa Visão amplificada, hoje na porta a Gucci Prada Mas nem curto essas parada, manda lala mil quebrada Doze em mola, vai no pé, boné pra trás, lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Visão amplificada, hoje na porta a Gucci Prada Mas nem curto essas parada, manda lala mil quebrada Doze em mola, vai no pé, boné pra trás, lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada A luz da lua, nós vamos por aí Whisky, umas damas pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias e deixa elas dançar Sem querer pá, sem me gabar Vou viver a vida pra multiplicar Com lealdade e humildade de primeira instância Da falsidade só quero distância Sem olhar pra trás minha banca avança Remando mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dançam E elas vem do outro lado pra se envolver com o bandido Sabina está com um pataco e ela gosta do perigo Ela vem do outro lado pra se envolver com os mais fortes Joga rabona de quatro, coche e senta com os bigode BMW, tem camaro, olha o rogila de poche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky será Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bigos se perguntam se nós tá no furto Só deu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham, deu na teira Kevin Kut Na conta do Sopra, apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat, dou de lala, rebola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Bupa, mas tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Bupa, mas tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia Já chutei lado, hoje chutei na minha BM9 Branca novinha, modelo jogado É, tamo na pista, rica o que se rende Pode sair da frente, aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha vez Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história, um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milhas no mês Traz a cota do menor, faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei Deixa eles contar a história, um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milhas no mês Traz a cota do menor, faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei É que nós veio de lá, cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua, de um dia na rua Se tá só o chuva eu tô na rua Passo por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama fica nua Aulas e aulas nós tem amanhã Taca a senha, é por isso que ela insinua Ao de pletona com skit, black e piano Só pelo louco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro nos meus panos Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Eu não falo de amor, não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo no ar com várias amiga puta Gabi tá bregado mas o pai tá na bagunça Então traz mais duro, modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro, ganhar harmonização Não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra Com a nave que os invejosos posa Ao de preto nascer de gostosa Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudado Aposta e grita memo, corta no São Paulo Moto V12 dos novos jogados Sou um jovem milionário É o Gondi Então pega a visão E aí, Rony